Hey guys, welcome to class 16, city and we're also gonna see the ing. Então, essa é a aula 16, gente, bem-vindos. Essa é a aula onde a gente vai ver vocabulário de cidades, nós também vamos ver o verbinho ing, tá bom? E-N-G, a gente vai entender lá pra frente. Então, vamos lá? Vamos começar com o nosso vocabulário, alright? So, let's go. School. Escola, alright? My school is closed because of the quarantine. Minha escola está fechada por causa da quarentena, alright? Então, quarentena, quarentena, ok? Post office. Aqui tem um A, esse A não existe, tá bom? Desculpe, eu vou corrigir. Mas post office, agência de correio. I have to deliver something in the post office. Eu tenho que entregar uma coisa na agência de correios, alright? So, one more time. School. Post office. Yeah, that's right. Next one. Hospital. Bank. Então, hospital, o jeito de escrever é igual de hospital em português. A única coisa que muda é a pronúncia mesmo. Então, hospital. O H, ele vai ter um som de R. Ró, ok? Então, hospital. Yeah. And bank, banco, ok? So, I hate hospital food. Eu odeio comida de hospital. I have some things to do in the bank today. Eu tenho algumas coisas para fazer no banco hoje, alright? So, next one. Fire station. Fire station. Que é o posto de bombeiro. Lembra que a gente viu na aula de profissões que ferryman era bombeiro? Então, a gente pega esse ferry e coloca station, alright? So, ferry station. Yeah. Supermarket. Alright. Então, he's a fireman and he works at the fire station. Ele é um bombeiro. Ele trabalha no posto de bombeiros. Supermarket. Oh, I just bought a lot of things yesterday on the supermarket. Eu comprei várias coisas ontem no supermercado, ok? So, one more time. Fire station. Supermarket. Yeah. Next one. Restaurants. Restaurants. Então, o jeito de escrever também é quase igual em português. É uma palavra cognata, que parece uma palavra em português e realmente tem o mesmo significado. Então, é uma palavra cognata, tá bom? A única coisa que muda é que a gente tira o E que a gente usa em português e a gente tira no inglês, tá bom? Então, restaurant. Também, lógico, a pronúncia. Hotel. 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 Essa aqui a gente também viu na aula de viagem, ok? Então, o jeito de escrever é o mesmo. Só muda a pronúncia. Igual em hospital, o H aqui tem som de R. Então, hotel. Alright? Restaurant. Hotel. Hotel. Ok. So, I'm gonna meet with my friend at the restaurant at 8 o'clock. Eu vou encontrar com um amigo no restaurante às 8 da noite, da manhã. Alright? Não especifico na frase. Hotel. I just check in the hotel. Eu acabei de fazer check in no hotel. Alright? Então, next one. Museum. Museum. É o museu. Novamente, uma palavra cognata, que parece uma coisa em português e realmente é. Então, aqui a gente só tira, em português a gente só tira o M, né? Então, no caso em inglês, a gente adiciona um M. E, logicamente, a pronúncia. Museum. Alright? Library. Library. Yeah. I made a trip to the museum with my school. Eu fiz uma excursão para o museu com a minha escola. Alright? Library. Oh, I just love libraries because there are so many books and I love books. Eu amo bibliotecas porque ela tem vários livros e eu amo livros. Então, aqui é uma palavra falsa cognata, tá bom? Que parece uma coisa em inglês, mas não é. Library. Quando a gente vê, o que a gente pensa? Livraria. Livraria, mas não, é biblioteca. Mesmo que tenha, que são relacionadas, duas coisas, livraria e biblioteca não tem o mesmo significado, tá bom? Livraria é bookstore. Alright? Então, next one. Movie theater ou movies. Alright? Então, a forma mais comum que vocês vão ver é movies, tá bom? É muito difícil eles falarem movie theater. Então, normalmente você vai ver movies. Let's go to the movies. Vamos para o cinema. Alright? Priesthant. Delegacia. Ok? I have a friend that works at the priesthant. Eu tenho um amigo que trabalha na delegacia. Alright? Let's go to the movies together. Vamos para o cinema juntos. Alright? Next one. Church. Igreja. Church. Mall. Shopping, tá bom? Algumas pessoas acham que shopping em inglês é shopping, por shopping não ser uma palavra em português, né? Mas não, em inglês a gente fala mall, tá bom? A gente não fala shopping, ok? Shopping é, por exemplo, comprar. Oh, I'm gonna go shopping. Eu vou ir comprar coisas. Alright? Então, church. Igreja. Mall. Shopping. Alright? I go to church on Sundays. Every Sunday. Eu vou para a igreja nos domingos. Todo domingo. I'm gonna get... I have to buy some things in the mall. Eu tenho que comprar algumas coisas no shopping. Alright? Então, next one. City and tall. Ambas significam cidade. Qual é a diferença? Como vocês podem ver aqui no slide, o tall a gente usa para cidades pequenas. Alright? Então, city a gente normalmente usa para cidades grandes. E o town a gente usa para cidades pequenas, tá bom? Você pode usar os dois quando você quiser. Não vai estar errado se você usar o town para cidades grandes. Mas é que não é muito comum, tá bom? Se você chegar em um americano e falar town, provavelmente a primeira coisa que ele vai pensar é uma cidade pequena, tá bom? Então, opte por town para falar uma cidade pequena. E city, cidade grande. Alright? Next one. Port, que é o porto. Alright? Então, de novo, uma palavra cognata. Parece uma coisa em português. E realmente é. Então, no inglês a gente só tira o O que a gente tem em português. Alright? Bus stop, ponto de ônibus. Ok? Então, port, bus stop. One ship is gonna arrive in the port today. Um navio vai chegar no port hoje. Alright? I'm waiting you at the bus stop. Eu estou te esperando no ponto de ônibus. Alright? So, next one. Subway station. Gas station. Então, subway station, estação de metrô. Gas station, posto de gasolina. Alright? So, gas é gasolina em inglês. Alright? Então, subway station, gas station. Acho que provavelmente vocês já viram aquele restaurante, aquele fast food chamado subway, que ele tem esse nome justamente porque o lanche é grande e se parece com o metrô. Metrô, subway. Tá bom? Então, é uma curiosidade. Então, subway station, estação de metrô. Gas station, posto de gasolina. Let's meet in the subway station at 5 o'clock. Então, vamos nos encontrar na estação de metrô às 6 horas. Gas station. I have to go to the gas station because my car is out of gas. Eu tenho que ir para o posto de gasolina porque meu carro está sem gasolina. Alright? So, next one. Zoo, square, praça. Outra coisa, square também pode significar quadrado. Alright? Então, zoo and square. Let's have a trip to zoo tomorrow. Então, vamos fazer uma excursão, uma viagenzinha para o zoológico amanhã. Let's have a trip to zoo tomorrow. Square. Let's meet everyone at the square. Vamos encontrar todo mundo na praça. I like hanging out at this car. Eu gosto de ficar com meus amigos na praça. Alright? Então, hang out. Hanging out é uma gíria. Alright? Eu vou colocar em alguma das expressões na próxima aula para vocês aprenderem direitinho. Mas hang out é uma gíria para... Mas não é uma gíria ofensiva, não é uma gíria que você quase nunca vê, tá bom? É uma expressão que a gente vê sempre. Então, hang out é ficar com seus amigos, curtir, tá bom? Então, hang out. Ok? Next one. Park. College. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do Central Park. Então, parque central, né? Central Park, que fica em Nova York. Let's ride a bike in the park. Vamos andar de bicicleta no parque. College. Oh, I wanna go to the college next year. Eu quero ir pra faculdade ano que vem. Alright? So, next one. Gym. I just met a new friend da gym. Eu acabei de conhecer uma amiga nova na academia. Coffee shop. Cafeteria. I love hanging out at the coffee shop because it's so comfortable. Eu adoro ficar na cafeteria porque é muito confortável. Alright? So, gym. Coffee shop. Ok? Agora, next one. Agora, a gente vai aprender o verbinho ing. O que seria isso? A gente vai aprender como colocar os verbos no gerúndio. É, se vocês não sabem, gerúndio é quando a gente tá um verbo, por exemplo, eu estou comendo, eu estou falando, eu estou andando, entendeu? Então, essa terminação andando, comendo, falando, tá bom? Então, a gente vai aprender essa terminação. Então, em português, normalmente é endo, ando, indo. Em inglês, sempre vai ser ing. Então, é por essa e muitas outras que o inglês é muito mais fácil que o português, porque o inglês é muito mais geral as regras, tá bom? Por exemplo, em português a gente tem ando, endo, indo, ando, tá bom? Então, em inglês é só ing. Mas a gente tem algumas regrinhas específicas para usar esse ing. Então, vamos ver? A primeira delas, quando um verbo terminar entre consoante, vogal, consoante, tá bom? Essas três, as três últimas letras do verbo é consoante e vogal, consoante. Não é no meio do verbo, nem no começo, tá bom? E essas três últimas. Então, por exemplo, se for só vogal, consoante, não entra na regrinha. Tem que ser consoante e vogal, consoante, consoante e vogal, consoante, alright? Então, se vocês ainda têm alguma dúvida, vogal é A, E, I, O, U, tá bom? Se algum dia vocês esqueceram. E consoante é o resto de todas as nossas letras do alfabeto. Então, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz quando a gente tem essa terminação? I'm sorry. Antes de acrescentar o ing, a gente duplica a última letra. Então, vamos ver uns exemplinhos para ver isso na prática. Aqui nós temos o verbo put. Lembra que a gente aprendeu o verbo put, colocar, alright? Então, put. Aqui a gente pode ver, como ele é um verbo pequeno, as três últimas letras dele são as três últimas letras. Então, aqui a gente tem uma consoante, aqui a gente tem uma vogal, U. E aqui a gente tem outra consoante, T. Então, consoante, vogal, consoante, se aplica a nossa regrinha. O que a gente faz? A gente vai duplicar a última letra. Então, é só a última letra que a gente duplica. Então, fica to put, putting, ok? Então, putting é put no gerúndio, ok? To spit, spitting. Spit é cospir, ok? Então, spit. P e vogal T, consoante. Então, a gente vai duplicar a última letra, spitting, alright? Então, vamos ver nossa segunda regrinha. Nossa segunda regrinha que a gente vai fazer. Quando os nossos verbos terminarem com E, a gente vai adicionar o ING, alright? Então, quando os nossos verbos terminam só com E, a gente adiciona o ING. Então, aqui eu tenho um exemplinho, to make, making. Então, a gente vai tirar o nosso E. A gente vai pegar o nosso E, a gente vai apagar ele e a gente vai adicionar o nosso ING, alright? Então, quando o verbo termina somente com E, tá bom? A última letra é o E. A gente vai pegar esse verbinho e vai tirar o E e vai adicionar o ING normalmente, tá bom? Então, lembrem-se de tirar o E. Agora, nossa terceira regra. Por que eu falei da última vez somente o E? Porque na nossa terceira regra, a gente tem aqui que quando nossos verbos terminam com IE, a gente substitui o IE, aqui foi errado, tá bom? Aqui em vez do R é um E. Então, a gente substitui o IE por um Y. E aí, então, a gente adiciona o ING, tá bom? Então, se o nosso verbo termina com E, mas antes dele vem qualquer letra do alfabeto, exceto o I, a gente tira o E e a gente adiciona o ING. Agora, se ele termina com IE, a gente vai substituir o IE por um Y, ok? E depois disso, a gente adiciona o nosso ING, ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplinhos. To lie, lying. Então, aqui o que a gente fez? A gente apagou esse I e esse E e a gente adicionou o Y, ok? Aqui, desculpa, novamente mais um errinho. Esse verbinho aqui é TAI, ok? TAI de amarrar. TAI amarrar, ok? Então, aqui tira esse V, alright? Esse verbinho aqui é TAI. Então, o que a gente fez? A gente apagou o I e o E, a gente adicionou o Y e depois o nosso ING. I'm sorry. Aí, a gente apagou nosso I e nosso E e adicionou nosso ING. Então, vamos revisar mais uma vez as regras. Primeira regra, quando o nosso verbo termina, consoante, vogal, consoante, o que a gente faz? Antes da gente adicionar o ING, a gente duplica a última letra, alright? Então, consoante, vogal, consoante, a gente duplica a nossa última letra e adiciona o nosso ING normalmente. Segunda regra, quando o nosso verbo termina com o E, somente o E, a gente, o que a gente faz? A gente apaga o E, a gente coloca o nosso ING, alright? Então, to make, making, alright? Lembra que a gente viu nas aulinhas de verbo, make, fazer, para coisas mais complexas, ok? Então, próximo, terceira regra, quando nossos verbos terminam com o I e o E, a gente tira o I e o E, a gente adiciona no Y e a gente coloca o ING. Exemplos, to lie, lying, to tie, tying, ok? Então, vai ficar mais ou menos sempre esse som, lying, tying, ok? Então, agora, depois, se a gente viu o nosso verbo, a gente analisou o nosso verbo, não tem nenhuma dessas condições especiais, a gente simplesmente adiciona o ING, sem fazer nada, tá bom? Então, se não tiver nenhuma daquelas condições especiais, consoante, vogal, consoante, ou termina com E, ou termina com IE, não tem nenhuma dessas condições especiais, adicionamos o ING, normalmente, tá bom? É muito importante que vocês memorizem essas regrinhas, tá bom? Porque na hora de falar não é tão importante, porque na hora de falar provavelmente vai ser sempre o mesmo som, ok? Com o ING no final, muda muita pouca coisa, se você tira o E e coloca só o ING, tá bom? Então, a maioria dos verbos com ING no final, sempre vão ter o mesmo som no final, mas é importante na hora de escrever, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai aprender o present continuous. O que é o present continuous? É uma ação que a gente realiza e ela continua acontecendo. Então, a gente está fazendo uma coisa aqui, mas ela não acabou, ela continua acontecendo. Por exemplo, I eat, eu como, eu comi e acabou, entendeu? Now, I'm eating, eu estou comendo, é uma ação que eu comecei, mas ela ainda está em processo, ela ainda não acabou até o momento da minha fala, tá bom? Então, I drink a water, eu bebo água, eu bebi água, pronto, acabou. Agora, I am drinking a water, I am drinking water, eu estou bebendo água. Então, é uma ação que, quando eu falei, eu ainda estava realizando essa ação, tá bom? Que ela começou aí no momento da minha fala, ela ainda não terminou. Então, isso é o present continuous. Agora, como que a gente forma o present continuous? A gente vai precisar do nosso verbo to be, vocês lembram do nosso verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, alright? You are, novamente no plural. Então, lembraram do nosso verbinho to be, né? Lembra sempre da conjugaçãozinha. Então, a gente vai pegar o nosso verbo to be e a gente vai adicionar o nosso verbo no gerúndio. Lembra o nosso verbo no gerúndio? Eating, putting, speeding, making, ok? Então, esse é o nosso verbo no gerúndio. A gente vai adicionar o to be mais o nosso verbo no gerúndio. A gente formou o nosso presente continuous, alright? Então, aqui eu tenho um exemplo. I am driving, ok? I am é o nosso verbo to be. Então, I am é o nosso verbo to be. Driving é o nosso verbo no gerúndio. Então, esse verbo aqui é drive, ok? Que é o verbo dirigir. Então, drive. No gerúndio, lembra da nossa regrinha? Hum, termina com o e. Então, a gente vai tirar o e, a gente vai adicionar o ing e vai ficar driving. Então, como formar o nosso presente continuous? Novamente, verbo to be mais gerúndio. Simples assim, verbo to be mais gerúndio. E aí, você adiciona o complemento dessa frase. Por exemplo, I am talking with you. Eu estou falando com você. I am drinking. Verbo to be. Gerúndio, complemento. Water. Eu estou bebendo água, tá bom? Porque, às vezes, você fala I am drinking. Water drinking. O que você está bebendo, ok? Então, adicione os complementos. A gente vai aprender mais substantivos aos poucos. Então, vocês vão poder formar frases completas aos poucos. Ok? So, I am doing this. Next one. Here, I have some examples. Aqui, eu tenho alguns exemplos com todas as pessoas do nosso verbo to be. Alright? Eu só não repeti o you are de novo, porque a conjugação é a mesma, tá bom? Que a gente tem dois you are, lembra? O you are do singular e o are do plural. Então, não repeti novamente no plural nessa listinha, tá bom? Então, vamos lá? I am taking a bus. Eu estou pegando um ônibus. Então, I am. Nosso verbo to be. Taken. Take. Que verbo é esse? Take. Lembra que a gente viu na nossa aulinha de verbos? Take. Termina com E. Vamos pagar o nosso E. Vamos adicionar o ING. Um complemento. I am taking a bus. Alright? So, I am taking a bus. You are eating. Você está comendo. Então, you are, nosso verbo to be. Eating. Esse verbo é derivado de qual? Eat. Então, nosso verbinho comer. Eat. Lembram que a gente não tem nenhuma terminação especial aqui? A gente simplesmente adiciona o ING. He is cleaning the house. He is, nosso verbo to be. Cleaning. Limpando. Então, cleaning vem de que verbo? Vem de... Ah, peraí que aqui não coube. Cleaning vem de... Clean. Alright? Limpar. Ok? Tem alguma terminação especial? Não. Então, o que a gente faz? Adiciona o ING. Simplesmente. Um complemento. The house. He is cleaning the house. She is doing breakfast. Ela está fazendo um café da manhã. Então, she is, nosso verbo to be. Doing. Doing. De onde que vem esse verbo? Do. Lembram? Fazer. Então, do. Fazer. Alright? Do. Tem alguma terminação especial? Não. A gente simplesmente coloca o ING. It is having lunch. It is having lunch. Isso está almoçando. Então, a gente poderia usar aqui para animais. Ok? Então, it is, nosso verbo to be. Having. De onde que vem esse verbo? Have. Tem alguma terminação especial? Sim. Termina com o E. Então, a gente apaga. Adiciona o nosso ING. Lunch. Having lunch. Alright? We are going home. We are going home. Nós estamos indo para casa. Alright? We are going home. Nós estamos. Verbo to be. We are. Going. De onde que vem esse verbo? Go. Go. Tem alguma terminação especial? No. O que a gente faz? É só no ING. We are going home. Ok? They are living now. They are. Verbo to be. Living. De onde que vem esse verbo? De live. Alright? Tem alguma terminação especial? Tem o nosso E. Então, a gente vai apagar. Vai adicionar o ING. Now. Agora, ok? Aqui em she's doing breakfast, eu coloquei doing, ok? Mas eu acho que a palavra que se encaixaria aqui melhor seria making, ok? Então, aqui substituem por making, tá bom? Eu vou arrumando a hora de mandar para vocês. Então, o mais correto seria she's making breakfast. Ela está fazendo café da manhã porque é uma ação mais complexa, que requer outros materiais, que requer outras coisas. Então, novamente. I am taking a bus. You are eating. He is cleaning the house. She is doing breakfast. She is making breakfast. It's having lunch. We are going home. They are living now. Então, o que a gente pode perceber aqui? He is, she is, it's is. O nosso trio parada dura é que sempre tem que alguma coisa mudar. Aqui a gente não muda. Então, quando está no gerúndio, a gente não precisa mudar nada, tá bom? Então, aqui, vocês viram que a gente não precisou mudar nada? Logicamente, só o verbo to be. It is, he is, she is, ok? Mas o nosso verbo do gerúndio, ele não se modifica só porque está na terceira pessoa. Então, o nosso verbo do gerúndio, ele vai continuar do jeitinho que ele é para todas as pessoas, tá bom? Terceira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa, ok? Então, agora vamos para nossa... Agora vamos para ver como que a gente faz isso no interrogativo. Como que a gente fala... Como que a gente usa o gerúndio na forma interrogativa, ok? Então, what are you doing now? Então, lembram que para a gente fazer pergunta com o verbo to be, a gente precisa inverter o nosso verbo to be? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa porque a gente está usando o nosso verbo to be, ok? Aqui eu tenho um what na frente que é para perguntar o quê? What are you doing now? Então, are you o nosso verbinho to be invertido, alright? What are you doing now? E aí a frase segue normalmente, ok? Então, aqui embaixo outra. Is he taking the bus? Ele está pegando o ônibus? Então, aqui a gente pode ver nosso verbinho to be invertido, alright? Is he taking the bus? Ok? Are you waiting? Então, are you, nosso verbo to be invertido, nosso gerúndio, a frase segue normalmente, ok? Então, what are you doing now? Is he taking the bus? Are you waiting? Ok? Então, vamos para a próxima. Agora a gente vai ver como a gente faz isso na forma negativa. Vai seguir o mesmo raciocínio do interrogativo. Como a gente está usando o nosso verbo to be, a gente vai negar como se a gente estivesse usando o nosso verbo to be, porque a gente está. Então, como que a gente neca com o verbo to be? A gente coloca o nosso verbo to be e adiciona o not, alright? Então, vai ser a mesma coisa. Aqui nós temos, he is not taking the bus. He is not. Então, ele não está. He is not, nosso verbo to be, junto com o nosso not. He is not taking the bus, alright? You are not eating. Você não está comendo. You are not, nosso verbo to be no negativo. Eating, nosso gerúndio, alright? It, you are not eating. I am not cleaning the house. Eu não estou limpando a casa. I am not cleaning the house. Então, I am not, nosso verbinho to be no negativo. Cleaning, nosso gerúndio, the house, complemento da frase, alright? Agora, eu vou voltar tudo porque eu quero ver vocês repetindo comigo, ok? So, repeat after me. Repitam depois de mim, ok? I am taking a bus. Yeah. You are eating. That's right. He is cleaning the house. She is making breakfast. It's having lunch. We are going home. They are leaving now. Yeah, excellent. Next one. What are you doing now? Is he taking the bus? Are you eating? Next one. He is not taking the bus. You are not eating. I am not cleaning the house. Yeah, excellent. Então, aqui também é importante mencionar que como a gente está usando o verbo to be, a gente pode contrair, tá bom? A gente não contrai o verbo que está no gerúndio, a gente contrai somente o verbo to be, igual a gente contrai em outras frases o nosso verbo to be normal, tá bom? Então, he isn't taking the bus. You aren't eating. I am not cleaning the house. Alright? So, next one. Now, it's the end of our class and we have our expressions. Agora, ao final da nossa aula, nós temos nossas expressões. So, first one. Primeira. How come? Como assim? Alright? So, repeat after me. How come? Yeah. Expression number two. So far, so good. Então, até aqui tudo bem. Alright? So, repeat after me. How come? So far, so good. Alright? So, this is it, guys. I hope you liked the class, alright? I hope you enjoyed it. I hope you learned a lot. And if you have any doubts, just send me, alright? And don't forget about the homework. I'm going to let this in the description here below the video, alright? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Se tiver alguma dúvida, me mandem, ok? Não esqueçam de fazer a homework aqui embaixo, tá bom? Então, é isso, guys. See you next week. Bye, bye!